Música Olá, meu nome é Bia e hoje nós vamos falar sobre uma tag que é sobre filmes Eu sou uma pessoa que sou muito viciada em filmes Menos de terror, mas tem aqueles terrores que eu vejo, mas tem aqueles pesados que eu não vejo Então, se vocês quiserem saber melhor quais os filmes que eu vejo, que eu gosto de paixão Vem comigo Música Como se fosse a primeira vez, é um filme que eu acho muito perfeito Porque ele conquista a garota todos os dias Música É Deus Não Está Morto, eu acho que esse filme é muito bom pra refletir Você reflete sobre a sua vida, você reflete pra ver como você tá, como anda a sua vida Eu chorei litros no final É muito bom gente, vale muito a pena assistir Então assista, porque Deus Não Está Morto é super perfeito Música Oi, Desabrigados, não é um filme novo, é um filme mais antigo Um casal de mendigo Que eles invadem uma casa, uma casa muito luxuosa Em que é uma família tipo, perfeita, uma família com dinheiro perfeita E eles viajam e eles invadem essa casa e moram durante duas semanas lá Até que essa família volta Só que a vida desse casal de mendigos é transformada, sabe Acontece muita coisa E é muito legal, é tipo uma lição de vida que mostra Simplesmente Acontece Que é uma amizade muito forte Melhores amigos que se transformou em amor Em que um já sabia o que sentia pelo outro, mas não tinha certeza E nossa, esse filme parece ser muito bom Eu gostei muito do trailer e tô louca pra ver Eu percebi Que não importa onde você esteja Ou com quem esteja Eu vou sempre Verdadeiramente Completamente Amar você Mulheres ao ataque Nossa, esse filme ajuda muito pra quem tá com dois cotovelo Porque são três mulheres em que elas descobrem Que o mesmo homem que elas estão está com as três Nossa, mas que não tem certeza? E elas, tipo, ficam loucas pra destruir a vida deles É muito engraçado Devolve aquela autoestima pra mulher, sabe Porque a mulher tem que se valorizar sim O Impossível é um filme que eu chorei É um filme que eu chorei Do início ao fim É um filme muito triste, hein Que é uma tsunami que tem na Taiwan Sei lá É Taiwan da Vianca Tailândia Que? Tailândia Tailândia E é muito legal esse filme, muito legal Mas ao mesmo tempo ele é muito triste Eu chorei muito nesse filme Salt é um filme de ação que eu acho muito legal Em que é com a Angelina Jolie, né Já começo por ele Eu sou apaixonada pela Angelina Jolie Ela é uma terrorista Em que ela é da Rússia, né Então ela tenta fazer com que o chefe dela O chefe dela O patrão dela, entre aspas Não sei como é que se diz Ele quer acabar com algumas coisas lá dos Estados Unidos Ai, meu anel E ela meio que ajuda ele, sabe Ela faz várias coisas, né Muito bom O salto eu acho que todo mundo já viu E eu gosto muito desse filme É Vai Que Dá Certo Brasileiro, né Que eles tentam assaltar um carro forte E tipo, são amigos destrambelhados E é muito engraçado Porque eles são muito desastrados Eu morri desse filme Recomendo muito que vocês verem esse filme É Bela e a Fera E Bela e a Fera eu acho perfeito Porque ela não se importou se ela era feia, sabe Tipo, ela olhou pro coração Ela olhou pro coração O que eu acho mais impressionante é isso Uma parte linda do filme É quando ela vai abraçar a Fera E a Fera olha com uma cara assim pra ela Tipo, por que você tá me abraçando Se eu sou tão feio Nossa, esse filme é perfeito Story 2 Eu amo Toy Story 1, Toy Story 3 Procurando Nemo Amo tudo, tudo, tudo Sei todas as falas Mas Toy Story 2 marcou a minha vida Claro que vocês já viram, óbvio Mas é muito legal 18 horas Esse filme é 16 ou 18? 18, né Sei lá no vídeo Então, eu acho que é 18 horas Se não for, gente, é praticamente isso Mas é o conteúdo eu mesmo A Amanda Seyfried Ela é sequestrada quando mais nova E aí esse cara volta Pra atormentar ela Mas ninguém acredita nela Todo mundo achou que ela tinha mentido E tal, não sei o que Achava que ela era maluca Que ela tinha que ficar internada E tal E ele volta e fica atormentando ela Eu acho muito legal esse filme É de suspense Muito bom mesmo Busca Implacável 3 Foi o último filme que eu vi com a minha família Que foi no cinema É muito bom, gente Esse filme é show de bola Eu super recomendo esse filme Porque ele é muito bom Nossa, ele é muito bom Reveja com seus pais Com seu namorado Sei lá, mas com quem for Porque esse filme é muito bom Depois você pensa que é uma coisa E é outra Muito bom Beijo Amazing Runner Muita gente gostou desse filme Mas eu achei esse filme Meio sem nexo Sem pé Nem cabeça Porque primeiro que eu não gostei do final Eu achei tipo Por que aquele final, gente? Por que aquele final? Não sei Muita gente gostou desse filme Mas eu não entendi E eu não gostei também Porque eu não gosto de algumas coisas Que acontecem no final Tipo, uma pessoa morreu Uma pessoa, sei lá Eu não gosto Ficou triste, sabe? Eu até chorei nessa parte Eu não entendi Por que que criaram esse final? Não sei Mas é bom vocês verem, né? Quem não viu Quem não gostou, sei lá Eu não gostei É Guerra dos Mundos Guerra dos Mundos É um filme antigo Mas eu acho que ele ainda Tipo, tá em alta, sabe? Tipo, um filme que todo mundo gosta E eu gosto muito desse filme Porque é alienígena Mas é um alienígena diferente É muito legal esse filme Muito interessante Mas eu tenho muito medo Daquele barulho Eu não sei Da onde que eles fizeram aquilo Mas teve uma vez Que estava tendo uma obra Aqui perto de casa Que eles estavam construindo um prédio Em que tinha uma máquina dessa Que fazia esse barulho Mas era muito alto Eu acordava com aquilo E ficava Nossa Eu tenho muito medo desse barulho É querido John Ai que lindo Querido John É querido John Além de ter o garoto mais gato No cinema Que eu acho Perfeito Perfeito Esse filme Perfeito Nossa Quando eles falam da lua Quando eles falam deles Nossa É muito lindo Vai tentar te chorar Eu quero ver Eles estão longe Mas eles trocam cartas Mesmo eles estando Com outras pessoas Ou estando Em outro lugar do mundo Eles estão pensando Um no outro Sabe Eles suportam tudo O amor deles suporta tudo É incrível E isso pode ter acontecido Mil coisas Mas o amor deles suporta tudo Muito lindo isso Muito lindo É amizade colorida Amizade colorida É tipo Eles eram muito amigos Eram colegas E de repente Eles viram que um gostava do outro No início eu não estava entendendo nada Aí eu gosto Aí começou um a sentir ciúme do outro E tal Mas é muito engraçado esse filme É uma comédia romântica É comédia mesmo E é romântica mesmo Mas é muito bom Eu vou comer Casa das Coelhinhas Não pense que é besteira Não Mas muita gente já viu esse filme E é muito legal É um filme mais antigo já também Mas não tem nada de mais É uma menina que foi expulsa Da Casa das Coelhinhas mesmo Ela vai para uma universidade Aí ela fica numa irmandade Em que as meninas não gostam da aparência E tal Não se preocupam A casa está toda acabada E ela chega lá Se transforma Transforma as meninas As meninas ficam todas lindas E eu acho isso mais legal Nesse filme É que ele mostra que Independente se ela mudou As meninas por fora Isso não importa também O que importa é o conteúdo Nossa, queria ter falado Sobre vários filmes Nossa, tem muito filme aí, gente Tem muito filme Nossa, eu não queria falar Sobre todos Mas não dá Então, eu espero que vocês Tenham gostado Esse foi os meus filmes favoritos E favoritos não, né São os que eu gosto Tem vários outros Então se você gostou Clique em gostei E se inscrevam no meu canal Tem muita coisa vindo pela frente E isso é só o começo Eu espero vocês nos outros vídeos E eu espero que vocês curtam bastante esse Se vocês quiserem comentar alguma coisa Podem comentar Se vocês quiserem me ajudar em alguma coisa também Pode mostrar aqui no comentário Ou na minha fanpage Ou no instagram Então é isso Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Beijos Pronto Parapapaparapaparaclacibum